Lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Hora do hino da Alemanha. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. São duas grandes equipes, Milton. Isso ninguém duvida. Porque se você saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Apita o árbitro e começa a partida. Rodri, a metida de bola pela direita. Metida de bola por cima. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. A intenção foi ótima, mas na prática... Fabián Ruiz. Rüdiger. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Deixou o marcador da saudade. Joga a bola para dentro da área. Dorada. Mais um grande drible espetacular. Arrancou pela direita. Ele procura o espaço para cruzar. A batida. E emendou. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Driblou. Boa jogada. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas. Invertendo. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, irmão. É o futebol. Para mim é assim, Milton. E cada vez mais. Você não pode ter um poste fixo. A não ser que... Vem a batida. Grande defesa do goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Ele vai bater o lateral. Alex Grimaldo. Recebe o morata. Enganou a defesa. Jogou ali na 5 por 0. A chaveu. Faltou o ponta. Afita o árbitro. Fica o primeiro tempo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. A Espanha. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Ela está jogando direitinho. Recebe o morata. O lance está parado. Marcado o impedimento. O goleirão mandou lá para frente. Gundogan. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade para conseguir avançar. Bola enfiada pelo meio da defesa. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Bola enfiada entre a marcação. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Mas não sei se era o caso, não. Recebe o morata. Está em boa posição. Deixou para trás a defesa. Jogou por cima. Ganhou por cima de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça. Mas acabou errando feio. Abriu o jogo lá na direita. Mandou a bomba. Perdeu. Marcação cerrada em cima sem dar espaço. O cara conseguiu ainda finalizar. Lá vem o morata. Lundogan. Lundogan. Procurou alguém ali na frente. Recebeu o passe. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente no placar. Recebe o morata. Opa, opa, opa. Opa, opa. Que presente para o adversário. Mandou um chute. Bela defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Limpou a área lá atrás. Lá vem o tiro. E fez solta a defesa. Está bem o goleiro. A defesa está deixando de ir. O juiz encerra o jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. E aí 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 Obrigado.